Você pode utilizar o JavaScript e melhorar em muitas suas experiências com planilhas utilizando aqui o Google Planilhas e eu já vou te mostrar como que você pode fazer isso. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta de tabela, isso aqui é uma ferramenta de planilhas, ele é como se fosse o Excel, sendo que é da Google e está em nuvem e tem vários benefícios. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito mesmo do Google Planilhas porque te expande e te dá muitas funcionalidades que o Excel tem, porém, mas aqui no Google Planilhas você consegue fazer muita coisa fácil. E eu costumo dizer que uma das primeiras experiências que eu tive com programação foi dentro de aplicativos de planilha, foi no Excel. Por exemplo, eu queria calcular alguma fórmula, queria fazer alguma coisa, eu colocava igual aqui e tinha um monte de possibilidades, tinha um if aqui, normal, tinha um if e else, tinha várias coisas aqui e assim eu fazia a programação. Mas aqui você pode fazer tratamentos de dados, você pode utilizar o JavaScript. Mas Thales, como que eu utilizo o JavaScript no Google Planilhas? Eu já vou te mostrar. Primeiro, eu quero perguntar se você já é inscrito no canal. Nesse canal a gente fala de programação, a gente fala de tecnologia, a gente fala de assuntos relacionados ao mercado de trabalho, assunto que você gosta, assunto que você curte. Então se inscreva no canal e também já deixa o like. Bom, para a gente utilizar o JavaScript, o JavaScript é uma linguagem de programação com a baixa barreira de entrada. Você começa a programar JavaScript sem basicamente instalar nada no seu computador. Basta você ter um navegador que você já consegue utilizar o JavaScript. Beleza? Então, como que eu consigo utilizar o JavaScript aqui nessas planilhas? Você vem aqui em ferramentas e aqui tem várias coisas aqui. Tem complementos, você pode instalar vários complementos. Então, o legal do Google Planilhas é isso aqui. Você tem vários complementos que você pode maximizar o poder de análise de dados aqui nas suas planilhas. Você tem as macros que você pode gravar macro igual você grava no Excel. Você pode automatizar muita coisa gravando. Você pode importar as macros que você já gravou. E tem essa funcionalidade aqui, app script. Vou clicar aqui e olha o que vai acontecer. Ele vai abrir como se fosse um editor de código. Ele vai abrir como se fosse um editor de texto aqui. E você pode utilizar JavaScript utilizando essa parte aqui. Essa parte aqui. Beleza? Então, qual vai ser a minha missão aqui nessa planilha? Tá vendo esses dados aqui? Que eu tenho duas colunas, first names e fracks. Deve ser frequência isso aqui. Mas eu tenho duas colunas. Eu tenho first name, que tem vários nomes aqui. E eu tenho a frequência. Eu quero botar isso nesse formato aqui. Um formato de dicionário. Se você já manja de programação, se você já acompanha os vídeos aqui do canal. Você já sabe que dicionário é um tipo de dados que tem uma chave e ele tem um valor. Então, a chave vai ser sempre first name aqui. Sempre vai ser essa chave aqui. First name. Entre aspas, dois pontos. E aqui eu vou colocar o nome do cara, que é abadia, vírgula. Outra chave aqui, que é o freck. Opa, já mudei aqui. Ó, freck. Dois pontos. E aqui o valor, que é três. E eu vou fazer isso aqui. Fecha a chave. Lembrando que a minha missão é fazer isso linha por linha. Fazer isso aqui linha por linha. Se eu arrastar, ele simplesmente vai repetir a informação. Não vai funcionar. Opa, não vai funcionar. Beleza? E pra isso aqui funcionar, eu teria que copiar, eu teria que colar aqui. Aí, teria que mudar o nome aqui, ó. Botar Abel. Colocar aqui 17. E colar aqui embaixo e mudar pra Abelardo. Você já entendeu. E eu vou fazer isso aqui. Vou fazer essa otimização aqui com o JavaScript. Com programação. Porque a programação, ela veio pra melhorar a vida do desenvolvedor. Beleza? A vida das pessoas que utilizam recursos. A vida das pessoas que utilizam ferramentas que possam, que podem incrementar programação no seu dia a dia. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou criar o nome dessa coluna de Dicionário 1, 2. Por que 1, 2? Porque é coluna 1 e coluna 2 aqui, ó. Vou botar 1, traço 2 aqui. Assim. Beleza? Tá. Aí, eu venho aqui, ó. Lembra que eu cliquei em Extensões e Apps Script. Aí, ele abriu essa tela aqui. Aí, eu venho aqui e vou criar um Function. Beleza? Aqui, ó. Dois pontos. E abro e fecho. Dois pontos, não. Abro e fecho o parênteses e abro e fecho o coxete. Aqui, a gente vai receber uma célula. Aqui, a gente vai receber duas células, na verdade. A gente vai receber essa célula aqui. E a gente vai receber essa célula aqui no nosso script. Então, eu vou botar aqui, ó. Cell 1, vírgula, cell 2. Igualzinho a gente faz com JavaScript. Beleza? E tem muito tutorial aqui no canal, utilizando JavaScript, utilizando várias funcionalidades aqui do JavaScript. O que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que pegar esse First Name aqui, ó. Vou até copiar. Eu vou botar um Return aqui, ó. Return. Aí, eu vou colocar entre crases, porque o crase é como se fosse aquele fstring do Python, onde a gente pode formatar diretamente, utilizando aqui essas crases. Eu vou colocar um... Interrogação aqui e outra interrogação aqui. É... Beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte, entre aspas. Eu vou colocar o nome, dois pontos e esse cifrão aqui, ó. Eu vou colocar o céu 1. Por que eu fiz isso? Por que você fez isso, Thales? Porque o formato do nosso dicionário não é aquele chave valor? Então, essa aqui é a minha chave, First Name. E esse aqui é o meu valor. Beleza? E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou retornar a minha chave, entre aspas, aqui, ó. A minha chave vai ser Frec. Copiei, aqui, e o meu valor vai ser o céu 2. Céu 2. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí aqui, ó, eu vou botar dois pontos aqui. Function... Ah, está faltando o nome da função aqui que eu tenho que escrever. Então, ó, é... Dicionário. Dicionário. Minúsculo. Dicionário. Assim. Dicionário. Sem acentro. Beleza? Tem como pegar isso aqui? Tem. Tem como pegar isso aqui automático. Eu já vou mostrar para vocês. Beleza? Mas vamos testar a nossa função? É só eu chamar essa função lá na minha planilha. Aqui, ó. Eu vou botar um igual o nome. E aqui, eu vou colocar essa célula, ponto e vírgula, essa célula aqui. E olha o que vai acontecer. Ah, tá. O que está faltando aqui? Está faltando salvar. Aqui. Não é simplesmente fazer o código. E está faltando eu executar. Porque eu tenho que executar para saber se eu não tenho nenhum erro de síntaxe. Retorno. Ah, tá. Isso aqui não está definido aqui, ó. Retorno. Assim. Opa. Assim. Aí eu vou salvar de novo. Vou executar. Isso aqui ele vai corrigir o meu código. Vai mostrar os erros. Ele é como se fosse uma compilação. Aqui deu tudo certo. Então aqui, ó. Ele já está carregando, ó. Mudei para a aba aqui. E ele está carregando. E vamos ver aqui. Enquanto ele carrega, eu quero que você verifique se você já deixou o like. Vou dar dois pontos dos cliques aqui, ó. E vou apertar o Enter. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está carregando ainda. Está demorando a carregar. Mas está aqui para baixo. Ah, agora foi. Está vendo? Está faltando aquelas chavezinhas aqui, ó. Está faltando isso aqui, ó. Está faltando. Eu abri chaves. E fechar a chave aqui, ó. Salvei. Vou executar aqui o projeto. E beleza. Beleza, beleza. Aí eu vou rodar de novo aqui. Eu já até atualizou aqui, ó. Aí se eu arrastar para baixo, ele vai pegando aqui, ó. Está vendo? Ele vai pegando tudo certinho aqui, ó. 22, 33. Tudo certinho. Tudo como manda o figurino. Ah, tá. Está feio aqui. Eu queria pegar uma coluna automática. Eu queria montar isso aqui automático. Fica para dever de casa. E eu quero que você coloque aqui nos comentários como que você faria. Como que você resolveria isso aqui. Beleza? Por esse vídeo é isso. Qualquer dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, para caso você não seja inscrito. E vai estar passando esse vídeo aqui, ó. Onde eu mostro como que eu fiz para pegar esse valor aqui automático. Aqui, ó. Eu escrevi aqui. Mas o ideal é pegar automático. Beleza? Então, ó. Assista esse vídeo que está passando aqui agora. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu! Olha... E aí